Fala Galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro e galera, pra quem é fã do Nicholas Spark pode ficar animado que tá vindo aí um novo livro. Eu quero falar desse livro pra vocês, beleza? Então, bora lá pro vídeo. E pessoal, esse novo livro do Nicholas Spark vai se chamar O Desejo, ele vai ser lançado agora em novembro, dia 9 de novembro, tem aí dois meses e pouquinho pra ele ser lançado. Eu já andei pesquisando pra poder comprar. Eu encontrei no site da Amazon a pré-venda dele. Se você fizesse a compra antecipada desse livro, ele vem com um brinde, que é um colar com um pingente de uma câmera fotográfica. Esse livro, ele vai falar muito, tem um personagem principal ali que parece que ele é fotógrafo profissional, alguma coisa assim. Então, por isso que esse pingente, esse pin, ele vem com um desenho ali, com uma imagem de uma câmera fotográfica. Eu não sei se nos outros sites, também se você fizer essa pré-compra, vem com esse brinde ou não. Porque quando eu fui fazer a compra, eu só vi essa... não sei agora, né? Porque faz mais ou menos umas duas semanas que eu já fiz a minha... já comprei esse livro, né? Eu não sei agora como que tá, porque eu não pesquisei de novo. Pra ver se tem outros sites... Tipo, se sites, vamos supor aí que eu sempre compro livros, que é Americanas, Submarino, Livraria Curitiba, Saraiva, entre outros, eu não vi se tá vindo com esse brinde. Então, e se alguém for fazer aí, querer comprar esse livro antecipadamente, ele puder depois pôr aqui no campo dos comentários, pra dizer se tá vindo ou não com esse brinde. Eu paguei nesse livro R$ 49,90. Eu achei um preço até, vamos dizer assim, meio que justo, por ser no lançamento do livro. E eu quero ler com vocês aqui a sinopse desse livro aqui. Beleza? Em 1996, aos 16 anos, Maggie vai morar com uma tia que mal conhece em um vilarejo remoto na Carolina do Norte. Solitária e infeliz, ela só recupera o apetite pela vida quando conhece Bryce, um dos poucos adolescentes do lugar. Autêntico, bonito e inteligente, Bryce apresenta a Maggie as belezas do vilarejo e a fotografia. Uma paixão que, assim como o jovem, vai definir o resto da vida dela. Em 2019, Maggie é uma renomada fotógrafa que mora em Nova York e se divide entre sua galeria de sucesso e as viagens a trabalho por todo o mundo. Este ano, porém, ela é obrigada a ficar em Nova York, durante a temporada de fim de ano, lutando para aceitar o grave diagnóstico médico que recebeu. Enquanto faz a contagem regressiva para o Natal, ela e seu assistente se tornam cada vez mais próximos. Maggie, então, decide contar a ele a história de outro Natal, décadas antes, e do amor que a levou a seguir um caminho que nunca teria imaginado para si mesmo. O desejo é um relato comovente sobre a descoberta, perda e também um lembrete de que o tempo que passamos com as pessoas que amamos é o maior presente de todos. Então, pessoal, vocês acompanharam a sinopse desse livro do Nicholas Spark, desse novo livro do Nicholas Spark, e dá para perceber ali que esse livro vai ser aquele livro que vai mexer com a gente. No próprio sinopse, ele fala que você vai aprender com perdas, com sentimentos, vai se envolver bastante nesse livro. E, assim, a gente já fica meio que, né, poxa, será que o Nicholas Spark vai fazer a gente sofrer mais uma vez, como é de costume do Nicholas Spark? É... e com esse livro, né, novamente, eu vou completar a minha coleção, porque eu já falei que em vários vídeos que eu tenho a coleção completa do Nicholas Spark, inclusive, está aqui todos os livros dele, eu li todos. Quando chegar esse novo livro do Nicholas Spark, com certeza eu vou parar a leitura que eu estou fazendo para poder ler esse livro. E depois também trazer aqui para vocês uma resenha falando o que eu achei desse livro. Mas, com certeza, eu vou gostar também desse livro do Nicholas Spark. E você aí também. Eu acredito que algumas pessoas já sabiam desse lançamento do livro do Nicholas Spark, outras pessoas também não sabem que vai ser lançado esse novo livro do Nicholas Spark. Eu não lembro quem me perguntou no Instagram, perguntando assim, ô, Sandro, você já sabe se vai ser lançado o novo livro do Nicholas Spark? Mas eu falei que sim, a pessoa até ficou assim, nossa, mas eu não estou sabendo de nada e tal. Então, para você ver, que às vezes a pessoa também não sabe, né, que esse livro vai ser lançado. Eu fiquei sabendo já há algum tempo atrás, já mais ou menos, acho que uns seis, sete meses, eu acho, que esse livro ia ser lançado. Inclusive, eu já sabia até do nome também, do desejo. Mas eu não vi muita publicidade ainda do livro, né? Eu só vi até no Instagram, no Instagram eu vi, no Face também eu vi, porque eu sigo algumas páginas do Nicholas Spark. Mas, assim, em alguns sites, assim, só se você pesquisar por enquanto, se você pesquisar alguma coisa do Nicholas Spark, vai aparecer o livro, né? Mas talvez mais perto do lançamento pode ser que tenha mais publicidade desse livro do Nicholas Spark. Mas é isso, vocês estão animados para mais esse livro do Nicholas Spark, né? Poderia vir também, né, aproveitar esse lançamento do livro e também lançar um novo filme do Nicholas Spark, que faz um tempinho que a gente não tem aí. Houve alguns rumores e tal, que ele foi procurado para fazer o filme do livro 2 a 2, mas só foi rumores, assim, conversaram com ele e tal. Mas quando conversaram com ele, por aquele auge, assim, vamos dizer assim, da pandemia, então estava meio que difícil para você gravar e tal. Mas depois disso não teve mais notícia nenhuma. Mas se eu souber de alguma notícia de um novo filme do Nicholas Spark, eu trago aqui para vocês. Beleza? Mas então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Tchau!